Eu vou pro baile em plena madrugada Cheguei nessa novinha como quem não quer nada Quem quiser dar fora Vai ter que dar mamada Vai ter que dar mamada Onde vem de palinha? Onde vem de palinha? Hoje eu vou fecar loucaba Com perto a bocetinha Vou fecar loucaba, copa, 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 copa Funk de verdade é com ele mesmo, hein? DJ já já, porra DJ já já, porra DJ já já, porra Onde vem de palinha? Onde vem de palinha? Hoje eu vou fecar loucaba Com perto a bocetinha Vou fecar loucaba, copa, 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 copa Onde vem de palinha ... E o突 aboutLetra Depois de шazzes lá 그다음에 Então, eu vou fecarинг E o mais tipo de postura Na segunda, ela errada Obrigado.